Música Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, muito obrigado por estarem aqui Nesse projeto lindo que é uma alhação toda forma da barra Queria agradecer ao meu amigo Emanuel Jacovina por esse texto incrível, um grande parceiro de trabalho A gente poder falar de amor é muito bom, né? Vamos falar de amor, temos aí 279 capítulos para falar de amor Agradecer ao nosso elenco, principalmente ao elenco jovem que está começando aí, está chegando Que se preparou tanto a todas as nossas equipes, aos meus parceiros de sujeção Muito obrigado gente por estar aqui, a gente não faz uma novela sozinho É o resultado do trabalho de todo mundo Estamos fazendo desde julho, manhã um pouco antes Esse trabalho para que vocês possam vir, falar e espero que todos gostem Pessoal da imprensa que veio, muito obrigado Finalmente tornar oficial que a Nini é minha filha Mas João, esperando que faça parte do processo na língua Vira e mexe o meu pai e pensa, o que aconteceu com a mãe biológica dela, sabe? Como é que alguém consegue ver uma última coisinha? Mãe, olha, a mãe da Nini é você E acabar você tendo que cuidar da sua criança sozinha Aí pensa que a sua filha deve estar agora em boas mãos, né minha mãe? Como assim? De que a senhora está falando? Ela falou que a minha filha está viva, entendeu? Que meu pai pegou ela e levou ela para longe de mim Isso é coisa de louca? Depois que ela falou isso, passou um filme na minha cabeça Lembrei de tudo que aconteceu naquela noite Toda dor, todo medo que eu senti Eu sou a cara da minha filha, mãe Eu preciso levar para o hospital agora Minha filha, não vá Fazer alguma coisa errada, entendeu? E eu vou descobrir se a minha filha morreu mesmo Ou se ela foi roubada de mim Disputa judicial em torno de uma criança adotada Cuja mãe reclama, a reclama de volta São questões muito delicadas e sensíveis E malhação tem um compromisso com o realismo Que não permite a gente errar Quando tocamos em temas relevantes para a sociedade Em temas sensíveis para a sociedade E daqui a pouco também vamos ter uma personagem surda É uma comunidade importante no Brasil Como o Adriano disse Uma novela é uma coisa que a gente não faz sozinho De jeito nenhum Eu escrevi uma sinopse Tive a ajuda de um grande amigo Um compadre meu O Márcio Wilson Que infelizmente não conseguiu chegar Depois passei a ter a ajuda de outro Um grande amigo meu Cláudio Lisboa Vamos, moleque Não foi nada Sabe o jogo, rapaziada Quando eu vi um cara que é DJ O cara já tem meio caminho andado Tipo, o que eu não consigo entender Não é tão difícil Ah, o que você fala, hein, Thiago Sabe, a pessoa começa a ouvir esse tipo de coisa Vicia Aí é do S Sabe qual, é a média? Hum Vocês viram? Tem que levar no cara O que a gente faz? Tem que chamar a polícia A gente podia estar correndo maior risco com o garoto aí dentro Por que a gente não vai na delegacia? Eu não vou na delegacia nenhuma Tá tarde, o meu pai também está esperando a minha casa O garoto pode estar em perigo Olha só, eles são egoístas Bora na delegacia nós dois mesmo Segura tua onda Porque se um for, os outros vão ter que ir A polícia vai querer o depoimento de todo mundo Vamos votar Eu tô Tudo bem, quem é a favor de esquecer e ir pra casa? Não Vamos embora daqui Não, 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 não Vamos pelo menos fazer um grupo Pra gente comunicar Qual vai ser o nome do grupo? Só pode ser grupo de ou ruim Pode não, que eu posso ajudar Nós viemos aqui porque testemunhamos um crime I'll be riding shotgun Underneath the huts I'm feeling like a someone I'll be riding shotgun Underneath the huts I'm feeling like a someone We got two in the front Two in the back Sitting alone And we don't look bad Time flies by In the yellow green Stick around And you'll see Where I hear There's a mountain Time to take your life I feel like a orang 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 Oh, 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 não pegou, não pega Sua nega, arquebrou a pedra, loucura e se entregou Achei de loucura, pega, pega, mas não se apega Mas já pegou, já pegou Oh, 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 não pegou, não pega Sua nega, arquebrou a pedra, loucura e se entregou Oh, 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 vai, vai, vai Eu sou membros e não esquece O Guilherme na dica de você aqui E quando você vê, tudo fica bem mais tranquilo Que assim seja bem, o seu filho é o meu abrigo, meu abrigo E quando você vê, tudo fica bem mais tranquilo